Olá a todos, seja bem-vindo ou seja bem-vinda a mais uma aula de Olericultura da Universidade Federal de Santa Catarina. Eu sou o professor Thiago e na aula de hoje nós vamos falar sobre as condições climáticas para o cultivo da batata. As condições climáticas ideais para o cultivo da batata devem favorecer uma emergência rápida das brotações que devem ocorrer dentro de um período de 10 a 17 dias, no máximo até 3 semanas, após o plantio. Favorecer também a cobertura da superfície do solo no menor tempo possível e após a cobertura do terreno, parar o crescimento vegetativo e iniciar o enchimento dos tubérculos. Então este seria o cenário ideal, digamos assim, da produção. Ou seja, o que se busca é uma maximização do período com a área folhear fotossinteticamente ativa gerando elevados rendimentos, mas isso depende de algumas condições que podem ser controláveis ou não controláveis. Então, as condições climáticas baseiam-se principalmente no acompanhamento da temperatura, fotoperíodo e luminosidade. Apesar de não ser possível controlar esses fatores, é possível decidir a época de plantio para coincidir com a temperatura, fotoperíodo e luminosidade adequado para a produção ou ao menos evitar as faixas críticas para o cultivo. O desenvolvimento da batata pode incorrer numa temperatura de 10 a 22 graus Celsius, sendo mais favorável a temperatura de 10 a 18 graus Celsius e aí temperaturas de 18 a 20 graus Celsius são consideradas ótimas. Temperaturas baixas, principalmente na fase de brotação até a emergência, favorecem o ataque patogênico. Aqui com o exemplo de um patógeno muito favorecido por isso, a risoctona solane, que é essa formação aqui de tubérculos na parte aérea. Então, pode ver a linha do solo estaria aqui, tem essa formação dos tubérculos na parte aérea e também essa mancha branca aqui no colo da planta. Outro patógeno que tem seu desenvolvimento favorecido por baixas temperaturas na fase de brotação até a emergência é a heroínia. Então, aqui os sintomas típicos da heroínia. Na fase de tuberização, baixas temperaturas favorecem o desenvolvimento da phytophtonifestans, causando a tão famosa requeima das batatas. Por outro lado, temperaturas elevadas, aí acima de 20 graus Celsius, ao longo do ciclo vegetativo, favorecem a ocorrência de alternariose, causada pela alternária celânica. A batata é responsiva também ao fotoperíodo, respondendo diferentemente para dias longos e dias curtos. Os fotoperíodos longos promovem o crescimento vegetativo, atrasando a tuberização e assim contribuindo para aumentar o ciclo da cultura. Por outro lado, o fotoperíodo curto restringe o crescimento vegetativo, antecipando a tuberização e, consequentemente, reduzindo o ciclo. Então, para maximizar a produção, o que se quer são dias longos durante o ciclo vegetativo e dias curtos durante o enchimento do tubérculo. Como mais um fator climático, também temos a luminosidade, que inibe o alongamento das hastes e favorece a ramificação, além de proporcionar maior formação de matéria seca total da planta e favorece também o acúmulo da matéria seca no tubérculo. Ou seja, proporciona uma maior relação de matéria seca de tubérculo em relação à matéria seca total da planta. Mas aqui vale ressaltar que os tubérculos não devem ser expostos à luz, pois isso causa o esverdeamento, que consequentemente causa a produção da solanina. E essa é uma das principais causas de tubérculos esverdeados, que então é uma montoa mal feita, acaba incidindo a luz ou o mesmo descuido no armazenamento, que nós vamos ver mais para frente. Reforçando, então, o enchimento dos tubérculos é favorecido pelos dias curtos, baixas temperaturas e elevada luminosidade. Luminosidade na planta, não no tubérculo. Com base nas características climáticas de cada localidade, a EPAGRE-CIRAM determina, então, as melhores datas, ou seja, as datas recomendadas para o plantio de batata em cada região, em cada município do estado de Santa Catarina. Então, através do zonamento agrícola, esse material está disponibilizado para vocês, então, cada determinada região vai ter uma determinada data de plantio. São duas datas de plantio. Normalmente, na maioria das regiões, você consegue fazer até duas épocas de plantio. Agora, vamos falar um pouco sobre as condições de solo. Então, o solo adequado para o cultivo da batata deve favorecer o crescimento do sistema radicular e dos tubérculos. Para isso, devemos levar em consideração que a batateira possui um sistema radicular raso. Mesmo em solos profundos, a maior parte das raízes vão explorar uma camada de 20 a 40 centímetros de profundidade. Portanto, é nessa camada em que deve estar concentrada a fertilidade do solo. Além disso, a batateira é exigente em fertilidade. Os manejos do solo, como aumento empregado na cultura, são o preparo do solo, plantio, a montoa, favorecendo a emergência rápida e penetração das raízes, além de boa drenagem. A escolha da área para cultivo deve, idealmente, buscar solos profundos, estruturados, férteis, previamente cultivados anteriormente com gramíneas, o que evita uma sequência de ocorrência de patógenos comuns, além de explorar em um volume de solo diferente. Então, a batata é uma solanácea e isso é uma questão da solanácea, a quantidade de patógenos é bastante elevada. Por mais que a batateira seja uma planta com menor suscetibilidade em comparação às outras solanáceas, ela ainda assim é solanácea. Então, essa questão de rotação de culturas é muito importante. A topografia deve ser idealmente plana, áreas acidentadas devem ser evitadas, principalmente para proteger o solo, para evitar a erosão, porque o manejo do solo na cultura da batateira é bastante intenso. Então, isso possibilita até mesmo o emprego de mecanização na área mais plana, num solo mais plano do que num solo em uma encosta, por exemplo. Então, devem ser evitados solos sujeitos ao encharcamento, solos erodidos, solos compactados, ou um solo com elevado teor de argila, ou mesmo o replantio de batata por mais de duas safras consecutivas no mesmo terreno, além de, é claro, não plantar em áreas onde se sabe que existem patógenos de solo para a cultura da batata. Ainda quanto ao plantio, deve-se evitar instalar a lavoura em solos cultivados anteriormente com outras solanáceas, como fumo, pimentão, tomate, além de evitar áreas cultivadas com outras culturas como cenoura e beterraba, que também possuem bastante similaridade de patógenos. O preparo do solo deve ser preferencialmente iniciado com dois meses anteriores ao plantio. Em casos de solo com muita argila e com colheita mecanizada, o ideal é iniciar com destorroamento. Pode ser utilizado uma enxada rotativa antes da implantação da cultura anterior ainda da batata. O preparo do solo normalmente empregado trata-se do revolvimento do solo em camadas profundas, utilizando uma subsolagem. Nem em todas as áreas é necessário, na maioria das áreas não é necessário fazer essa subsolagem, mas aqui vai então do agrônomo conhecer a característica do solo e entender se precisa, se é necessário ou não fazer essa descompactação mais profunda. Aí avaliar a característica química e física do solo e compreender se é necessário ou não. Outra prática bastante frequente, contudo que também não é sempre necessária, é a aração. Nessa prática o solo é revolvido somente na camada até 30 cm, então chama de virar o solo, até 30 cm. Essa prática deve ser empregada somente quando o solo estiver muito compactado na camada superficial ou com excesso de material orgânico não decomposto na superfície. Ainda após a aração, deve ser realizada uma gradagem para o destorroamento, porque fica bastante torrão no solo quando faz a aração. Então, passa uma grade e também pode ser feito um nivelamento ou mesmo uma grade niveladora, se for o caso, conforme for a característica do solo. Para o preparo secundário, pode ser empregada uma nova gradagem e caso restem torrões na superfície, pode ser utilizada uma enxada rotativa para definitivamente deixar o solo destorroado. Então, nessa aula nós abordamos o clima e solo para a produção do cultivo da batata. Nas próximas aulas vamos falar sobre manejo cultural, colheita, pós-colheita e comercialização. Dúvidas podem ser retiradas no ambiente virtual da disciplina na plataforma Moodle ou aqui embaixo nos comentários. Obrigado por ter assistido até aqui. Legenda Adriana Zanotto